E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, vim falar um pouco sobre essa camiseta aqui Religiosidade mata, mas o amor traz vida Nós não evidenciamos que o amor traz vida A gente quis evidenciar mesmo que a religiosidade está matando muita gente Mas Tom, o que é a maldita da religiosidade? É assim, vou te dar um exemplo Os fariseus, na época de Cristo, o que eles faziam? Eles ficavam na porta Eles não deixavam nem... eles não entravam E também eles não deixavam ninguém entrar Eles bloqueavam a passagem das pessoas quererem adentrar na presença de Cristo Com o que? Cheio de regras, cheio de coisas E quando Cristo é o que? É a manifestação pura da graça, do amor, de tudo Não é uma graça que você vai fazer o que você quiser Não, mano, é bem assim, não é bagunçado não É o compromisso Quando você entende quem é Cristo na sua vida Morre tudo Morre a religiosidade Morre o pecado, principalmente Morre tudo E vive Cristo dentro de você E onde Cristo está, ali é liberdade Não religiosidade Não existem regras Existem regras para quem precisa cumprir O cristão, ele é consciente daquilo que ele é Eu vou te dar um outro exemplo Por que que existem semáforos na avenida? Você sabe por quê? O que acontece? Para que os carros possam parar no sinal vermelho E continuar no sinal verde Se não precisassem dos semáforos Hoje aqui E o que ia acontecer? Os carros todos iam se bater um no outro Mas imagina se cada motorista Tivesse a consciência De que ele está em uma via E que quando ele está Ele está vindo em uma via E precisa parar Para que outros carros possam passar Essa consciência, infelizmente O motorista, tanto eu como vocês Não tem Por isso que assim O cristianismo, ele é consciente Paulo fala em Romanos 12 Para quê? Para que você tenha um renovo da sua mente Todo dia Para que você prove quais são as vontades de Deus para você Para que ela seja boa, perfeita e agradável para você Ou seja Religiosidade mata Mas o amor traz vida Deixe morrer a religiosidade na sua vida Para que o amor tenha espaço nela Beleza? Camiseta legal Básica Gola careca Tal Manga mais sequinha, alongada E é isso Corre lá Está no Youtube O link está no descritivo Está no site Só escolher a sua Põe no carrinho E um abraço É isso Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau.